Olá pessoal, aqui sou eu, Roberto, terapeuta em plantas medicinais, estou aqui para parabenizar você mamãe, você que é mãe, amanhã vai ser o dia das mães, amanhã vai ser 14 de maio de 2023, o dia das mães, e eu quero parabenizar você mamãe, Deus abençoe o seu dia, você com certeza é um ser divino, um ser especial, e merece todas as honras nesse dia. E eu estou aqui para falar para vocês que 5 anos atrás, mais ou menos, mais ou menos 5 anos atrás, no dia 13 de maio de 2018, no dia das mães, foi o dia onde nós estávamos no velório da minha mãe, o dia que eu decidi, naquela madrugada, mudar o rumo da minha história em honra dela, tá bom? E hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês um tratamento que eu fiz para câncer, um tratamento que foi bem sucedido, um tratamento que deu certo, para uma pessoa da minha família, que eu não vou falar o nome, não vou falar quem é, mas que está viva, né? Está viva até o dia de hoje, está viva sem o câncer. E eu quero, vou procurar ser o mais didático possível, mostrar para vocês exatamente como é que eu fiz esse tratamento, e como é que eu auxiliei nesse tratamento, um tratamento que deu certo, tá bom? Eu peço a você que compartilhe essa informação, porque é uma informação importante, é uma informação que pode salvar vidas, né? Salvou a vida dessa pessoa que é tão importante para mim, de um câncer, ela estava com câncer no estômago, não aguentava fazer quimioterapia, e também não aguentava fazer cirurgia, né? Ela estava com o coração fraco, e também por causa de não se alimentar, estava com anemia muito fraca. E nós fomos no aniversário, e eu vi pessoas chorando, ela chorando, eu achei que fosse a última vez que eu fosse vê-la. E nós então decidimos fazer um tratamento para ela, né? Nós ainda estávamos no meio do curso de terapeutas, mas eu já conhecia plantas que eram antitumorais, já tinham uma base, mais ou menos, de como fazer um tratamento, né? Auxiliar no tratamento, e nós fizemos isso. E louvado seja Deus que ela está viva, ela venceu esse tumor, venceu esse câncer, e eu acredito que se ela conseguiu, se muitas outras pessoas já conseguiram, você também consegue. Se é possível para ela, se foi possível para ela, é possível para você também, tá certo? Um tratamento auxiliar ao seu tratamento que você faz, vencer esse mal, vencer essa doença, vencer esse câncer. Eu creio nisso, tá bom? Porque eu já vi acontecendo. Então, isso me faz acreditar ainda mais. Eu sei que muitas pessoas que me assistem, que me acompanham, podem ir numa farmácia de manipulação e pedir para manipular plantas e fazer cápsulas, né? E outras podem ainda contratar, talvez, um médico, né? Um homeopata, um médico que possa acompanhá-lo no tratamento. Mas eu também sei que muitas pessoas que me acompanham não têm essa condição financeira, né? Não têm esse conhecimento. Muitos moram, que nem eu, na cidade de Zinha, bem pequenininha. E se fosse para mim tratar financeiramente, eu também não teria condições financeiras de contratar um médico, de pagar consultas. Eu não teria condições financeiras para isso. Então, se você pode, procure ajuda de um profissional, de um fitoterapeuta, né? De um médico homeopata, de alguém que está alinhado com essa ideia, com esse pensamento, né? Que é o não convencional hoje, mas que faça um tratamento paralelo e pode alcançar resultado. Mas se você não pode e não tem condições financeiras, eu quero que você preste bastante atenção em como eu conduzi esse tratamento, né? E com poucos recursos nós conseguimos ter um grande resultado. Porque as plantas, elas são grátis. Elas estão na natureza gratuitamente. O que você precisa saber fazer tintura, fazer chás, conhecer o poder medicinal de cada uma, aonde você vai usar cada planta, quem pode usar, quem não pode usar, né? Como compor o tratamento, qual é a dosagem que você vai utilizar a cada dia, Qual planta que eu posso estar utilizando em harmonia com outra planta, né? Esse é um detalhe que faz a diferença, é um conhecimento. E eu quero passar para você o que eu aprendi com o professor Daniel Forjas, né? Esse homem mudou a minha vida, o autor da própria saúde mudou a minha vida, mudou a minha história. Hoje, eu e minha esposa, nós não temos dor de nada, nenhum tipo de dor, sabe? Nós não sabemos fazer nossos tratamentos. O ano passado, no dia 14 de maio, no dia onde eu estava no cemitério, né? Sepultando minha mãe, eu sofri um acidente de moto com a minha esposa. Nós não quebramos nada, sabe? Mas eu vi que se eu não passar o que eu aprendi, se eu não deixar registrado o que eu aprendi, as coisas que eu aprendi, as coisas que eu fiz, talvez outras pessoas vão deixar de ter esse conhecimento. Se o professor Daniel Forjas não tivesse tido a coragem de gravar vídeos e ensinar às pessoas o que ele sabia no momento, ele não seria o que ele é hoje. Quantas pessoas não teriam oportunidade de ser beneficiada com as plantas? Porque não teria ninguém falando como ele fala. Uma pessoa maravilhosa. E eu agradeço a Deus por ter conhecido o canal do Autor da Própria Saúde, ter conhecido ele, ter formado com ele, porque é uma pessoa maravilhosa. E o conhecimento que ele traz para nós transforma vidas. E eu já tenho vivido isso, eu tenho visto isso todos os dias, né? Todos os dias. Agora, mas que nós estamos trabalhando no YouTube, nas redes sociais, tendo coragem de divulgar as plantas, porque plantas nós conhecemos, nós somos da roça, nascemos na roça, vivemos na roça. O que mudou agora é que as plantas não são praga, as plantas é uma bênção de Deus, né? E eu vou mostrar para vocês exatamente como é que eu fiz esse tratamento. Se você não tem condições, se você conhecer as plantas, aprender a fazer tintura, você já consegue fazer um tratamento como eu fiz, tá bom? Logo após essa informação, então eu vou passar para vocês as plantas que eu tenho utilizado. E depois de eu passar as plantas que eu utilizei, eu também quero deixar para vocês uma mensagem subliminar que me ajudou muito. Porque quem está passando por um momento difícil, precisa tratar a alimentação, precisa tratar o câncer realmente, né? Mas é mudar a alimentação, mudar hábitos, e mudar o padrão de pensamento. Os pensamentos, a vibração tem que ser alta, né? Temos que mudar isso. E o que eu quero propor para você é uma mudança do padrão vibratório, no padrão de pensamento, na mudança de hábitos, né? Principalmente hábitos alimentares. Muitos alimentos você vai ter que rejeitar e trocar por alimentos mais saudáveis, alimentos, usar uma alimentação anti-inflamatória, antioxidante, uma alimentação rica em vitaminas, nutrientes, minerais, para que você consiga vencer esse mal, tá bom? Então, é um conjunto de ações que pode trazer um resultado maravilhoso para a sua vida. Então, vou deixar você vendo agora as plantas que eu utilizei. E após isso, vamos deixar também uma mensagem subliminar de uma pessoa que me ajudou muito também, tá bom? Vamos lá, então? Então, esse tratamento que eu fiz, a primeira coisa que eu pensei, aumentar a imunidade. Porque se o sistema imune estiver ativo e forte, ele vai defender o nosso organismo. Então, eu pensei em aumentar a nossa defesa do organismo, a defesa natural do organismo. O que eu utilizei? A safrão da terra, unha de gato, pata de vaca exótica. Essas plantas aqui, elas aumentam o sistema imune inato do corpo e a pata de vaca também vai aumentar os anticorpos, né? E é uma planta excelente também, antitumoral e excelente para o estômago. Como nós estávamos tratando um câncer no estômago, então, eu achei muito importante utilizar pata de vaca exótica. Eu mandei manipular na farmácia de manipulação a unha de gato e o açafrão da terra. Foi manipulado. Eu pedi para fazer cápsulas de unha de gato, extrato seco padronizado de unha de gato e açafrão da terra. Se acaso você for fazer um tratamento, você for pedir para manipular cápsulas também de unha de gato com açafrão da terra, lembre-se de pedir pimenta preta. Conversa com o farmacêutico e pede para ele fazer uma dosagem com pimenta preta também. A pimenta preta é uma dosagem bem pequenininha, mas ela vai aumentar a eficiência do açafrão da terra, da cúrcuma, no nosso organismo. Aumenta em até 20 vezes a eficiência da curcumina. Se você for fazer tintura, eu não te aconselho a usar pimenta preta na tintura. Então, você faz a tintura de açafrão da terra e põe 20% de gengibre, que o gengibre também vai aumentar a eficiência do açafrão da terra, da cúrcuma, da curcumina. Tá bom? Se você pedir para manipular, pede para eles incluir pimenta preta. Se você for fazer tintura com essas plantas, inclui um pouquinho de gengibre, uns 10 a 20% de gengibre na tintura do açafrão da terra, que vai aumentar a eficiência do açafrão da terra. Tá certo? Essas duas plantas aqui, a unha de gato, a safrão da terra, você pode fazer até junto se você quiser fazer tintura, porque é casca com risoma, com raiz, então o tempo de maceração vai ser o mesmo, para a extração dos ativos das plantas. Mas eu, no caso de câncer, nesse caso, eu gosto de utilizar sempre separado. Eu faço todas as tinturas em separado, porque eu vou usar a dosagem máxima de cada uma delas. Aí eu faço a conta certinho e vou pôr na garrafa, no litro, para usar no conta-gotas, mas eu vou usar uma dosagem de cada uma diferente uma da outra. Mas no seu caso, se você não tem essa habilidade, não sabe como fazer isso, pode fazer junto. põe um pouco de gengibre nessa tintura, unha de gato, e essa fronteira, elas vão aumentar a imunidade inata, vai aumentar a defesa do teu corpo. E eu gosto de utilizar também a pata de vaca exótica, porque é um excelente antitumoral, mas você não encontra na farmácia de manipulação a pata de vaca exótica, você vai ter que fazer tintura ou chá. Aí você que vai decidir, porque você não vai encontrar a pata de vaca exótica na farmácia de manipulação. Então, a pata de vaca exótica tem o nome científico de Valrhinia variegata. A pata de vaca que você vai encontrar na farmácia de manipulação é Valrhinia furficata. Então, é outra planta, tá certo? Mas, eu não deixo faltar no tratamento de câncer, principalmente, a pata de vaca exótica. Por ser uma planta muito segura, aumenta os anticorpos, aumenta a defesa, aumenta os anticorpos. A unha de gato e o açafrão vai aumentar a defesa inata. e a pata de vaca vai aumentar os anticorpos também e vai combater o câncer. E no nosso caso, que é um câncer no estômago, vai tratar o estômago. É uma excelente planta para tratar o estômago também. Tá certo? Espero que essa parte você tenha entendido bem. A outra parte do tratamento, nós vamos aumentar a imunidade. Tá. Essas plantas aqui vão aumentar a imunidade. Qual que é a outra planta que nós vamos estar utilizando? Vamos utilizar, então, o chapéu de sol às sete copas, terminália catapa. Essa planta aqui você também não vai encontrar na farmácia de manipulação. E qual que é o objetivo de nós incluirmos o chapéu de sol às sete copas? Evitar a metástase. Evitar que esse câncer se esparrame pelo corpo. Nosso objetivo em utilizar essa planta aqui é esse. Evitar a metástase. E você pode fazer chá ou tintura com as sete copas. Uma planta bastante segura também. E com certeza você deveria procurar um profissional para estar te orientando exatamente como compor esse tratamento. Porque existem muitos detalhes. O que eu estou falando aqui é o que eu fiz para uma pessoa que eu conhecia. Que eu conheço, né? E eu sabia bem a situação dela. Então eu pude fazer com mais com clareza. Porque eu conhecia os detalhes. Tá bom? Agora no teu caso eu não conheço. Então o bom é você ter um profissional que te oriente. Se você não tem então você pode fazer chá das sete copas ou tintura. Tá bom? Mas é uma planta que você não vai encontrar na farmácia de manipulação. E poucas pessoas vão poder te dar orientação sobre ela porque poucas pessoas conhecem o poder medicinal dessa planta aqui. O outro tratamento que nós fizemos então foi para combater o tumor para aumentar a apoptose. Queríamos que o câncer entrasse em apoptose. As células cancerígenas entrassem em apoptose. E qual que foi as plantas que nós escolhemos? Eu escolhi melão de São Caetano. ó o melão de São Caetano eu tenho a planta aqui ó quer ver? Vou mostrar para você a planta que eu tenho aqui ó essa daqui ó ó melão de São Caetano mormódica charântia é uma planta antitumoral muito 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 maravilhosa é o trio que eu uso para tratamento de câncer e nesse tratamento nós tivemos um grande sucesso tá certo? aí ó mormódica charântia melão de São Caetano como é que eu faço? Eu faço tintura eu prefiro a tintura mas o melão de São Caetano você encontra na farmácia de manipulação também então você pode usar melão de São Caetano como antitumoral para diminuir o tumor para diminuir a velocidade a velocidade com que o tumor está crescendo né melão de São Caetano é a que eu utilizei eu utilizei tintura de IP roxo IP roxo também é uma planta bastante segura e é uma excelente antitumoral e graviola eu usei essas três plantas aqui tá certo? todas elas em forma de tintura mas essas três aqui você consegue encontrar nas farmácias de manipulação então você pode estar pedindo para manipular para vocês essas plantas aqui tá bom? eu não vou falar de dosagens aqui porque é complicado eu falar de dosagens um problema tão sério que é o câncer né mas você precisa tratar a sua mente né você precisa mudar o seu padrão de pensamento mudar mudar a sua vibração você precisa usar uma alimentação anti-inflamatória uma alimentação que não inflame o teu corpo você vai ter que abrir mão de muitas muitas comidas que talvez você goste que contenham açúcar que contenham trigo que contenham leite que contenham glúten então você vai ter que abrir mão desses alimentos use uma dieta mais adequada para um tratamento tão sério tão importante e eu acredito que você pode ter sucesso como esse parente meu teve né é uma pessoa da minha família que eu tratei teve sucesso está vivo até hoje sem nenhum problema né do câncer não pode ter outros problemas mas o câncer ela venceu tá bom então como nós vamos o que nós vamos fazer no tratamento vamos aumentar a imunidade usando açafrão a unha de gato e a pata de vaca pode ser tintura ou cápsulas né vamos evitar a metástase com chapéu de sol e vamos tratar o tumor vamos combater o tumor com graviola hiperroxo e melão de São Caetano você pode fazer um suco também para agregar poder a esse tratamento um suco com gengibre com não com casca de abacaxi inhame e pode até pôr o gengibre também para dar um sabor que ele também é antitumoral e vai ajudar a absorção do assazão da terra né inhame gengibre e casca de abacaxi pode fazer um suco esse suco também é um suco antitumoral tá certo espero que você tenha entendido como é que eu fiz esse tratamento qual foi a intenção aumentei a imunidade com a safrão da terra unha de gato e a pata de vaca exótica para evitar a metástase chapéu de sol para tratar o câncer graviola hiperroxo melão de São Caetano foi assim que nós fizemos o tratamento fizemos esse protocolo de tratamento deu certo foi bem sucedido a minha irmã está viva né agora está totalmente recuperada desse câncer por que que eu não tratei o estômago eu não fiz a espinheira santa ou baleeira sabe por que porque a maioria dessas plantas aqui já iria tratar o estômago dela a pata de vaca ela trata o estômago o açafrão da terra trata o estômago melão de São Caetano hiperroxo também vai tratar o estômago e eu não precisei me preocupar com isso mas se fosse um câncer no fígado aí eu teria que usar algumas plantas para desinflamar o fígado para proteger o fígado também eu usaria então se fosse no fígado talvez usaria uma erva botão cardomariano um picão preto um dente de leão entendeu mas como era no estômago essas plantas que já estavam tratando o estômago também então foi muito bem sucedido foi assim que nós fizemos esse tratamento espero que eu tenha conseguido esclarecer como eu fiz esse tratamento como nós escolhemos as plantas e porque escolhemos cada planta e como nós tivemos sucesso tá bom não desista se você está numa situação dessas cuida da tua alimentação use uma alimentação que não inflame teu corpo que não piore elimine açúcar elimina glúten elimina carne vermelha elimina leite tire substitua por alimentos anti-inflamatórios alimentos anti-cancerígenos anti-tumor anti-oxidantes se for necessário aumenta a tua imunidade aumenta as vitaminas B as vitaminas C a vitamina E aumenta a ingestão de vitaminas pode ser através de verduras frutas cruas a moringa oleífera excelente eu estou usando moringa agora e estudando um pouco mais a moringa e eu fico surpreso em ver o tanto de minerais o tanto de vitaminas que a moringa tem outra planta que eu gosto muito de utilizar no tratamento como esse é a serralha para proteger o organismo sabe ela protege os rins protege o coração protege o estômago protege o tireoide protege o cérebro protege tudo o nosso organismo serralha excelente também poderia estar incluído no tratamento como esse tá bom se você gostou dessa informação compartilhe essa informação se você achou que essa informação é importante compartilha ela passa pra frente me ajude a divulgar para que mais pessoas alcance cura minha mãe eu não tinha esse conhecimento ela foi pra um hospital e voltou num caixão mas no teu caso talvez você possa salvar a vida dessa pessoa apenas compartilhando essa informação lutando por ela tá bom fazendo um tratamento ah mas eu não tenho condições de contratar um médico não tenho condições de contratar um terapeuta use essas plantas faça a tintura delas utiliza elas com certeza você não vai ter problemas usando essas plantas aqui você vai ter benefícios tá bom se você quiser se você não encontra alguma dessas plantas conversa com a Larissa usa manda uma mensagem no whatsapp que aparece na tela do seu vídeo conversa com ela e ela vai ver se tem as plantas que você precisa se ela tem no estoque lá porque nós trabalhamos com pouquíssimas plantas porque com quantidade pouca porque a minha esposa que cuida dessa parte ela que planta ela colhe ela cuida ela seca ela lava e é muito trabalhoso né toma muito tempo existe muita dedicação em tempo então nunca nós não estamos conseguindo ter em quantidades bastante tá bom mas se você quiser veja com a Larissa quem sabe tem no estoque você pode estar adquirindo plantas de altíssima qualidade se você pode ir na farmácia de manipulação vá na farmácia conversa com o farmacêutico conta o teu caso e pede pra ele fazer elaborar esse tratamento pra você com as plantas que ele tem na farmácia de manipulação com certeza hiperroxo graviola ele vai ter melão solgaitano ele vai ter unha de gato ele vai ter açafrão da terra ele vai ter talvez ele não tenha o chapéu de sol e talvez não tenha pata de vaca com certeza não tem mas essas outras podem ter sim e você pode estar manipulando tintura ou tintura ou cápsulas e você vai conseguir fazer um bom tratamento para auxiliar o seu tratamento de combate ao câncer tá bom após esse agora terminando agora de trazer essa informação pra você eu vou deixar na sequência uma mensagem subliminar que pode te ajudar a mudar o teu padrão de pensamento porque é muito importante você mudar a alimentação usar o fitoterápico auxiliando o tratamento que você já está fazendo não sei qual o tratamento que você faz você vai usar um tratamento paralelo junto com o que você já faz você vai mudar sua alimentação e você vai mudar o seu padrão de pensamento a sua vibração tem que mudar também é muito muito importante e o áudio que eu vou deixar a seguir vai tratar a respeito disso de mudar o padrão de pensamento tá bom então eu te agradeço por estar comigo até aqui peço a você compartilhe essa informação e ouça o áudio se você puder ouvir na hora de dormir vai ser muito muito importante tá bom mudar os seus pensamentos o seu padrão de pensamento tá bom Deus te abençoe usa plantas medicinais porque elas irão te surpreender Olá Fabrício Venancio aqui nesse vídeo eu vou entregar para você gratuitamente uma ferramenta que vai mudar completamente eliminar completamente sentimentos e pensamentos negativos e inserir na sua mente pensamentos e no seu coração sentimentos positivos essa ferramenta irá reprogramar a sua mente eliminando qualquer padrão de pensamento ou sentimento negativo que você tenha e trocando esses sentimentos por sentimentos e pensamentos positivos para melhores resultados essa ferramenta deve ser ouvida com fones de ouvido você escutará diversas sugestões ou afirmações algumas de forma direta outras em forma de perguntas e ainda outras com uma linguagem simbólica sendo assim não fique tentando entender o que está sendo dito já que essas sugestões foram criadas para sua mente subconsciente o efeito dessa ferramenta é cumulativo ou seja quanto mais você ouvir mais essas sugestões ficaram gravadas em sua mente não tem nenhum problema se você dormir ouvindo essa gravação já que a sua mente subconsciente não dorme mesmo que você conscientemente esteja dormindo essas sugestões essas afirmações entrarão em sua mente subconsciente não se preocupe também em forçar um estado de relaxamento é óbvio que o relaxamento é algo muito bom inclusive o áudio de fundo aqui tem também esse objetivo de te trazer um relaxamento já que quando você está relaxado é a forma mais fácil das sugestões entrarem em sua mente mas como essa é uma ferramenta de reprogramação subliminar mesmo que você não esteja em um estado de relaxamento as sugestões vão entrar em sua mente subconsciente então se você estiver em um estado de relaxamento é muito bom mas se você tem dificuldade em relaxar em aquietar a sua mente também não tem problema nenhum certo? então vamos começar por que você está se sentindo tão em paz agora? por que? eu sou a alegria eu sou eu sou eu sou por que seu coração está transbordando de alegria agora? por que? eu sou eu sou o perdão eu sou por que a sua vida é tão maravilhosa eu sou por que? eu sou a confiança eu sou por que a sua vida é tão perfeita por que? eu sou eu e a paz eu sou por que você tem tanta facilidade em perdoar por que? eu e a alegria somos um um somos nós eu e o amor eu sou a generosidade por que? não faria nenhum sentido você ficar com raiva ou guardar rancor de alguém por que? eu e a confiança eu sou por que você está sendo a maior versão e toda a sua vida por que a sua mente é tão maravilhosa e nela você só permite que entre pensamentos positivos por que? eu e a alegria 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 Por que a sua vida é tão perfeita, por que você tem tanta facilidade em perdoar, por que? Eu e o perdão, por que você não passou, por que não faz nenhum sentido você ficar com raiva ou guardar a cor de alguém? Por que? Eu e o outro domínio são os outros, já dizem agora e você está se sentindo tão em paz agora, por que a sua mente é tão maravilhosa e nela você só permite que entre pensamentos positivos? Por que? Eu e o outro domínio são os outros, já dizem agora e eu sou, eu sou o amor. Por que você está sentindo imensa gratidão agora? E por causa deste muro que eu sou, todos os sentimentos maravilhosos que você deseja ter. Somos nós. Eu sou eu e as pessoas. Por que você é uma pessoa tão generosa? Por que gratidão e todos os outros sentimentos maravilhosos? Antes que você achava que este muro é muito grande e transponente. Por que você está se sentindo tão em paz agora? É mais bom do que a gente. Então, você pega uma marreta que está no chão. Por que a sua oração está transbordando de alegria agora? Por que o muro se destrói em pedaços e nunca mais será levantado? Por que a sua vida é tão maravilhosa? É tão maravilhosa? Por que eu todos os sentimentos se repetiria? E a parte de agora, seu corpo e sua mente. Por que a sua vida é tão perfeita? E por que? Somos nós. Por que você está se sentindo tão em paz agora? Por que você tem tanta facilidade em perdoar? Por que? Eu sou. Eu sou a sua confiança. Eu sou a sua confiança. E se a sua agora, a sua melhor é a sua. Por que não faria nenhum sentido você ficar com raiva ou guardar a rancor de alguém? Por que? Quando você acordar e agradecerá o seu sentimento. Por que você está se sentindo tão em paz agora? Por que a sua mente é tão maravilhosa e nela você só permite que entre pensamentos positivos? Por que? Por que o coração está transbordando de alegria agora? Por que? Eu e a paz somos um. Por que você está sentindo imensa gratidão agora? Não importa o que a sua mente é subconsciente. E permite que as sugestões entrem e fiquem armazenadas nelas definitivamente. Por que? Por que você é uma pessoa tão generosa? Por que? Eu e a confiança somos um. Por que você tem tanta facilidade em perdoar? Eu e o autodomínio. Por que você está se sentindo tão em paz agora? Por que? Eu e a gratidão somos o autodomínio. Por que? Por que não faria nenhum sentido eu e a generosidade? Por que? Por que o coração está transbordando de alegria agora? Por que você tem tanta facilidade em perdoar? Por que a confiança é como a da baleia? Um somos nós. Eu sou. Eu e a alegria agora são uma pessoa tão generosa. Por que não faria nenhum sentido você ficar com raiva ou guardar a mancora de alguém? Por que? Eu e a gratidão somos o autodomínio. Por que você está se sentindo tão em paz agora? Por que sua mente é tão maravilhosa e nela você só permite que entre pensamentos positivos? Por que você está sentindo a imensa gratidão agora? Por que os outros sentimentos maravilhosos? Eu e o perdão, você achava que este muro era muito grande. Por que você é uma pessoa tão generosa? Por que é maior do que a deseja? Eu e o alto domínio, então, perdo que a reza que está no jade, bate no muro. Por que você está se sentindo tão em paz agora? O muro se diz que eu e a generosidade, eu também, será levantado. Por que o seu coração está transbordando de alegria agora? Por que a sua vida é tão maravilhosa? É tão maravilhosa, e nela, você só permite sempre o meu amor. Me perdoe. Por que a sua vida é tão perfeita? Por que? Por que você tem tanta facilidade em perdoar? Por que? Eu e o autodomínio, eu sou o seu. Amanhã, eu sou você acordado, você sentirá maravilhoso sentimento e a gratidão. Eu e o meu amor. Por que não faria nenhum sentido você ficar honraio ou vazia na cor de alguém? Por que? Eu sou o seu coração. Eu sou o seu coração. Por que você está se sentindo tão em paz agora? Por que sua mente é tão maravilhosa e nela você só permite que entre para sempre atos positivos? Por que? Permite que essas direções entrem porque fiquem armazenadas nela definitivamente. Por que você está sentindo imensa gratidão agora? Por que? Eu e a confiança somos um, eu sou um, eu sou um, eu sou um, eu sou um, por que você é uma pessoa tão generosa? Por que? Eu e a gratidão somos, eu sou um, eu sou uma pessoa tão generosa, eu sou uma pessoa tão generosa. Por que você está se sentindo tão em paz agora? Por que? Por que? Por que? Por que seu coração está transbordando de alegria agora? Por que? Por que? Eu e a alegria somos um. Eu sou a confiança. Por que a sua vida é tão maravilhosa? Por que? E nela você só permite que a sua alegria é tão perfeita. Por que? Por que a sua vida é tão perfeita? Por que? Eu e a confiança somos um. Eu sou a gratidão. Visualize agora o que você está sentindo e o que você está sentindo. Por que você tem tanta facilidade em perdoar? Por que? Eu e a sua gratidão que você tinha guardado até hoje. Com cor, tristeza, som, alta de amor. Por que? Por que não faria nenhum sentido você ficar com raiva ou guardar a cor de alguém? Por que? E atrás deste muro, eu e a paz são maravilhosos tão rindos agora. Por que a sua mente é tão maravilhosa e nela você só permite que entre pensamentos positivos. Por que? Por que? Por que? Por que? Porque você está sentindo imensa gratidão agora. Eu sou a força do que maior do que a minha senhora. Somos eu. Então, você pega uma barreta que está no chão. Bate no muro. Por que você é uma pessoa tão generosa. Por que? Por que? Por que? Por que? Por que você está se sentindo tão em paz agora? Por que? Eu sou o corpo e sua mente só tem no mundo. Eu e a paz. Eu sou o que não falha no sentido. Por que? Por que seu coração está transbordando de alegria agora? Por que? Por que? Eu sou o amor. Me perdoe. Eu e o amor. Te amo. Sogra. Eu sou o amor. Por que a sua vida é tão maravilhosa. É tão maravilhosa. Por que? E se ela é essa agora a sua melhor versão. Eu sou o amor. E por que a sua vida é tão perfeita. Por que? Por que você está se sentindo imensa grandeza agora? Por que você tem tanta facilidade em perdoar? Por que? Eu sou o amor. Por que você é uma pessoa tão generosa? Por que não faria nenhum sentido você ficar com raiva ou guardar a rancor de alguém? Por que? Você abre agora as portas da sua mente. Eu sou a confiança. Por que? Eu e a sua vida é tão maravilhosa. Por que sua mente é tão maravilhosa. E nela você só permite que entre pensamentos positivos. Por que? Eu e a sua mente estão transbordando de alegria agora. Por que? Eu e a confiança. Eu sou o perdão. Por que você está sentindo imensa gratidão agora? Por que? Eu sou a confiança. Eu e a gratidão. Somos um. E por que você é uma pessoa tão generosa como Deus. E por que você determina agora. E este é o seu novo padrão de pensamento. E os dentifícios antigos que foram eliminados. Por que você está se sentindo tão em paz agora? Por que? Eu e a sua vida é tão perfeita. Por que? Eu e a sua vida é tão gratidão. Por que? Eu e a sua vida é tão gratidão. Por que você está se sentindo imensa gratidão. Eu e a sua vida é tão generosa. E a sua vida é tão gratidão. Por que? Eu e a sua vida. Por que? eu somos nós porque a sua vida é tão maravilhosa e nela você só permite que entre pensamentos positivos eu sou e a gratidão por que a sua vida é tão perfeita eu sou eu e a generosidade por que você está sentindo imensa gratidão agora por que você tem tanta facilidade em perdoar por que você abre agora as portas da sua mente subconsciente eu sou e eu sou porque não faria nenhum sentido você ficar com raiva ou a rancor no mundo por que você está se sentindo tão em paz agora eu sou porque a sua mente é tão maravilhosa e nela você só permite que entre pensamentos positivos por que eu sou eu e a gratidão mesmo que essas afirmações por que você está sentindo imensa gratidão agora eu e a generosidade por que eu agora e este é o seu novo padrão de pensamento dos sentimentos antigos de aflão e do nas sua vida é tão perfeita por que você é uma pessoa tão generosa eu e a paz por que eu sou eu sou nós somos somos nós eu sou porque eu e a liberdade por que eu sou alegria e a facilidade em perdoar por que eu sou eu e a sua paz e a nossa alegria e a nossa alegria iam a Deus por que a sua paz é perdão e eu já não vale nenhum sentido você ficar com raiva e porque seu coração está transbordando de alegria agora porque eu e a sua paz e o seu coração está transbordando de alegria agora por que eu sou eu e os mentiros negativos que você tinha mandado por que eu sou eu e a sua vida é tão maravilhosa e nela você vai ter Por que você só permite que eu tenha pensamentos ou que qualquer outro sentimento perdoar Deus? Por que a sua vida é tão perfeita? Por que? E atrás deste muro, por que você está sentindo maravilhosos que você deseja? Por que você tem muita facilidade em perdoar? Por que? Autodomínio, eu e a Gradião somos todos os outros sentimentos maravilhosos. Por que você é uma pessoa tão generosa? Antes, por que não faria nenhum sentido você ficar com raiva ou guardar a dor de alguém? Por que? Por que a sua força é maior do que a deste muro? Por que a sua mente é tão maravilhosa e nela você só permite que entre pensamentos positivos? Por que? Então, eu e a Gradião será levada por uma gratidão. Por que? Você venceu definitivamente a minha generosidade. Por que? Por que você está sentindo a minha mente de gratidão agora? Por que? Por que? Paz, gratidão e uma disposição imensa. Por que a sua vida é tão perfeita? Por que você é uma pessoa tão generosa e alegria? Por que? Eu sou a alegria. Eu sou a alegria. Eu sou a alegria. Por que? Eu sou a alegria. Eu sou a alegria. Por que você tentando a nossa idade em perdoar? Por que? Por que você está se sentindo tão em paz agora? Por que? Por que? A cada respiração sua e a cada palavra minha. Eu sou a gratidão. Por que a sua vida é tão maravilhosa. Eu e a generosidade. Você só permite que entre pensamentos positivos. Eu sou. Eu sou a gratidão. Eu sou. Por que a sua vida é tão perfeita. Por que? As portas da sua mente sobre como é a paz. Por que eu estou sentindo que as sugestões entrem e fiquem mais na vida em perdoar? Por que? E quanto mais você ouve essas afirmações, eu e o amor. Mais fortes elas ficam em sua mente. Eu e o amor. Eu sou a alegria. Eu e o perdão. Por que? Por que não faria nenhum sentido você ficar com raiva ou guardar rancor de alguém? Por que? Eu somos nós. Por que você está se sentindo tão em paz agora? Por que? Por que a sua mente é tão maravilhosa e nela você só permite que entre pensamentos positivos? Por que? Eu e este é o seu novo padrão de pensamento e os sentimentos positivos que a foram eliminados definitivamente. Por que você está sentindo imensa gratidão agora? Por que? Eu e a paz. Eu somos nós. Eu e a alegria. Por que a sua vida é tão perfeita? Por que você é uma pessoa tão generosa como você? Por que? Eu sou o meu. Isso a sua paz. Iso a sua forma da batida. Por que? Eu e a fragilidade. Por que. Visualize agora o meu. Eu poderia agora, porque outros sentimentos negativos, este não me representa, porque a sua vida é tão maravilhosa, porque a sua vida é tão perfeita, porque eu sou imensa gratidão, porque você tem tanta facilidade em perdoar, porque? Mas agora, você sabe que a sua força é maior do que a gente, porque você é uma pessoa tão urgente, porque não vale nenhum sentido você ficar com raiva ou guardar a mão de alguém, porque o muro se destrói em pedaços, e porque você está se sentindo tão gratidão, porque a sua mente é tão maravilhosa, e nela você só permite que entre um pensamento positivo para a sua mente, porque? Eu sou, eu sou, eu e a paz, porque você está sentindo uma imensa gratidão agora, porque eu e a alegria, eu sou, eu sou, somos nós, eu e o amor, porque a sua vida é tão feliz, porque você é uma pessoa tão generosa, porque? Eu sou, eu e a paz, porque o muro se sente com essa malade, eu e o Senhor, eu e os eus, eu e o amor, porque você tem tanta facilidade em perdoar, porque você está se sentindo tão em paz agora, porque? Por que seu coração está transbordando de alegria e glória? Por que? Por que a sua vida é tão maravilhosa? Por que você só vê os seus trabalhos e os seus movimentos positivos? Quando por que a sua vida é tão perfeita, por que? Por que você está sentindo imensa gratidão a doar? Por que você tem tanta facilidade em perdoar? Por que? Eu e a confiança somos nós. Por que você não passou tão generosa? Por que não faria nenhum sentido você ficar com raiva ou guardar no corpo de alguém? Por que? Por que você está sentindo imensa gratidão a doar? Por que a sua mente é tão maravilhosa e nela você só permite que entre em pensamentos positivos? Por que? Eu e a paz somos nós. Amanhã, quando você acordar, por que você está sentindo imensa gratidão a doar? Por que? Porque eu e o amor, a sua paz somos um gratidão e mantém a doação, eu e o perdão que a sua vida é perfeita, por que você é uma pessoa tão generosa? Por que? Por que? Por que você está se sentindo imensa gratidão a doar? Por que? Por que você está se sentindo tão em paz agora? Por que? Por que? Por que o seu coração está transbordando de alegria agora? Por que? Por que a sua vida é tão maravilhosa? Por que você está se sentindo imensa gratidão, por que você tem tanta facilidade em perdoar? Por que a sua vida é tão generosa, por que a sua vida é tão negativa, por que você está se sentindo imensa gratidão a doar? Por que? Por que não faz nenhum sentido você ficar com raiva ou guardar a cor de alguém? Por que a sua vida é tão negativa, por que você está se sentindo imensa gratidão a doar? Por que? Por que a sua vida é tão maravilhosa e nela você só permite que entre em pensamentos positivos? Por que? Por que? Eu e a alegria agora, por que? Por que? Por que? Por que? Por que você está se sentindo imensa gratidão, por que? Por que? Por que? Por que? Por que a sua vida é tão perfeita, por que você é uma pessoa tão generosa? Por que? Porque eu sou uma pessoa física e a cada palavra menina. Por que? Por que? Por que? Por que você está se sentindo tão em paz agora? Por que? Por que seu coração está transbordando de alegria agora? Por que? Por que sua vida é tão maravilhosa? Por que? Por que você só permite que entre pensamentos positivos? Por que? Por que a sua vida é tão perfeita? Por que? Por que? Por que você tem tanta facilidade em perdoar? Por que? Por que? Por que não faz de nenhum sentido você ficar com raiva? Ou guardar a rancor de alguém? Por que? Eu sou. Eu sou. Por que você está se sentindo tão em paz agora? Por que? Por que a sua mente é tão maravilhosa e nela você só permite que entre pensamentos positivos? Por que? Por que? Por que você está se sentindo imensa gratidão agora? Este muro representa todos os sentimentos negativos que você tinha guardado até hoje? Por que? Por que? Por que você é uma pessoa tão generosa e qualquer outra pessoa? Por que? 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 Seu coração está transportando de alegria agora? Por que? Era muito grande e intransponível. Mas agora, eu. Por que a sua vida é tão maravilhosa? Por que? Então, eu e quem não pega uma marreta que está no chão. Por que? Por que a sua vida é tão perfeita? Por que? Por que você tem tanta facilidade em perdoar todo o que é de seus nervos? E a partir de agora, seu corpo e suas mentiras irão isolar para os sentimentos maravilhosos. Por que não faria nenhum sentido você ficar com raiva ou guardar a ancorra de alguém? Por que? Por que você está se sentindo tão em paz agora? Por que a sua mente é tão maravilhosa e nela você só permite que entre pensamentos positivos? Por que? Por que? Por que você está sentindo imensa gratidão agora? Por que? Por que você está se sentindo tão em paz agora? Por que? Por que a sua vida é tão perfeita? Por que você está se sentindo tão em paz agora? Por que você tem tanta facilidade em perdoar todo o que é de seus nervos? Por que a sua vida é tão perdoar todo o que é de seus nervos? Por que a sua vida é tão perdoar todo o que é de seus nervos? Por que você está se sentindo tão em paz? Por que? Por que você está se sentindo imensa gratidão agora? Por que você está se sentindo tão em paz agora? Por que? Por que você está se sentindo tão em paz agora? Por que você está se sentindo tão em paz agora? Por que seu coração está transbordando de alegria agora? Por que? Por que? Por que? Por que a sua vida é tão maravilhosa e nela você só permite que entre pensamentos positivos? Por que a sua vida é tão perfeita e a partir de agora seu corpo e sua mente só tem um imensa gratidão? Por que? Por que você tem tanta facilidade em perdoar? Por que? Eu sou gratidão. Eu sou gratidão. Me perdoe. Por que você é uma pessoa que está se sentindo tão em paz? Por que? Por que não faria nenhum sentido você ficar com raiva ou guardar a cor de alguém? Por que? Eu e os dois já somos. Por que você está se sentindo tão em paz agora? Por que? Por que sua mente é tão maravilhosa e nela você só permite que entre pensamentos positivos e a ação está tudo por que? Por que? Por que? Eu sou gratidão. Eu sou gratidão. Eu sou gratidão. Eu sou gratidão. Por que você está sentindo imensa gratidão agora? Por que? Eu sou gratidão. 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 Por que? Por que você está se sentindo tão em paz agora? Eu sou gratidão. Eu sou gratidão. Por que? Por que você tem tanta facilidade em perdoar? Por que? Eu sou gratidão. Eu sou gratidão. você ficar com raiva ou guardar a rancor de alguém. Por que? Este muro lhe apresenta por que você está se sentindo tão feliz agora? Por que a sua mente é tão maravilhosa e nela você só permite que entre pensamentos positivos? Por que? Este muro lhe apresenta por todos esses sentidos e atrás deste muro está impulsando. Por que você está sentindo uma imensa gratidão agora? Por que? Alegria, paz, autodomínio, gratidão e todos os outros sentimentos são maravilhosos. Por que você é uma pessoa tão generosa? Por que? Por que você está se sentindo tão em paz agora? Por que? Por que seu coração está transbordando de alegria agora? Por que? Por que a sua vida é tão perfeita? Por que? Me perdoe. Por que você está sentindo imensa gratidão agora? Por que você tem tanta facilidade em perdoar? Por que? Você acessa agora a sua melhor bênção onde todas as sugestões. Por que você é uma pessoa tão generosa? Por que? Por que não faz de nenhum sentido você ficar com raiva ou guardar a rancor de alguém? Por que? Por que você está se sentindo tão em paz agora? Por que a sua mente é tão maravilhosa e nela você só permite que entre pensamentos positivos e o coração está aqui? Por que? Você abre agora as portas da sua mente subconsciente. Por que você está sentindo imensa gratidão agora? Por que? E quanto mais você ouve essas afirmações, mais fortes elas ficam em sua vida? Por que você é uma pessoa tão generosa? Por que? Eu sou o perdão. Por que você tem tanta facilidade em perdoar? Por que? Eu sou o perdão. Por que você está se sentindo tão em paz agora? Por que? Eu mesmo que essas afirmações fossem contrárias ao que está em sua mente subconsciente. Por que? Seu coração está transbordando de alegria agora. Por que? Eu e a gratidão. Por que a sua vida é tão maravilhosa? Por que? Eu e a gratidão. Por que você tem tanta facilidade em perdoar? Por que a sua vida é tão perfeita? Por que? Eu e a paz. Por que você está se sentindo imensa gratidão agora? Por que você tem tanta facilidade em perdoar? Por que? Eu e o muro é bem alto. Este muro representa por que você tem tanta facilidade em perdoar? Por que? Por que não faria nenhum sentido você ficar com raiva e desagarrar o correio ao que está em perdoar? Por que? Eu e o muro é bem alto. Por que você está se sentindo tão em perdoar? Por que você tem tanta facilidade em perdoar? Por que? Eu e a gratidão. Por que você está se sentindo imensa gratidão agora? Por que? Eu e a gratidão. Por que você tem tanta facilidade em perdoar? Por que? Por que você está se sentindo tão em perdoar? Por que? Por que você está se sentindo tão em paz agora? Por que? Por que todos os sentimentos negativos e a partir de agora você ficar com raiva? Por que seu coração está transbordando de alegria agora? Por que? Eu e a gratidão. Por que a sua vida é tão maravilhosa? Por que? Você só permite que entre pensamentos positivos. Por que? Por que a sua vida é tão perfeita? Por que a alegria e a sua gestão? Por que você está se sentindo imensa gratidão agora? Por que você tem tanta facilidade em perdoar? Por que? Por que a sua mente é tão maravilhosa e nela você só permite que entre pensamentos positivos. Por que? Por que? Por que a sua mente é tão maravilhosa e nela você só permite que entre pensamentos positivos. Por que? E quanto mais você ouve essas afirmações, mais fortes elas ficam eu e a paz. Por que você está sentindo imensa gratidão agora? Por que? Eu e o amor somos um. Por que a sua vida é tão perfeita? Por que você é uma pessoa tão generosa? Por que? Por que? Por que? Por que a sua vida é tão maravilhosa e nela você só permite que entre pensamentos positivos. Por que? Por que eu sou. Por que? Por que você está se sentindo tão em paz agora? Por que? Por que você está se sentindo tão em paz agora? Por que eu sou? Por que eu sou uma gratidão? Por que não vale nenhum sentido em você ficar com raiva? Por que seu coração está transbordando de alegria agora? Por que? Por que a sua vida é tão maravilhosa? Por que a sua vida é tão perfeita? Por que este muro representa? Por que você tem tanta facilidade em percurar? Por que a sua vida é tão maravilhosa e nela você só permite que entre os achamentos positivos? Por que você está sendo uma imensa gratidão agora no chão? Por que bate no muro com toda a sua força? O muro se destrói em pedaços e eu e o perdão. Por que você é uma pessoa tão generosa? Por que você é uma pessoa tão generosa? Por que a sua vida é tão perfeita? Por que você tem tanta facilidade em perdoar? Por que você é uma pessoa tão generosa? Por que não faz de nenhum sentido você ficar com raiva ou guardar em cordeões? E por que a sua vida fica amazenada nela definitivamente? Por que você está se sentindo tão intensa agora? Por que a sua mente é tão maravilhosa e nela você só permite que entre pensamentos positivos? Por que você tem tanta facilidade em perdoar? Por que você está se sentindo tão em paz agora? Por que? Por que a sua vida é tão maravilhosa? Por que a sua vida é tão perfeita? Por que? Por que? Por que você tem tanta facilidade em perdoar? Por que todos os sentimentos maravilhosos que você deseja ter? Eu e a gratidão, o amor, a alegria, a pessoa tão generosa. Por que não faz de nenhum sentido você ficar com raiva ou guardar a rancor de alguém? Por que? Por que você achava que este muro era muito grande? Por que você está se sentindo tão em paz agora? Eu e a paz. Por que a sua mente é tão maravilhosa e nela você só permite que entre pensamentos positivos? Por que? Por que? Eu e a sua força. Por que? Eu e a sua força. Eu e a sua força. Por que você está se sentindo tão em paz agora? Por que? Você acessa agora a sua melhor versão onde todas as raivas estão em paz. Por que seu coração está transbordando de alegria agora? Por que? Eu sou. Eu sou. Por que a sua vida é tão maravilhosa? Por que? Você só permite mim entre pensamentos positivos. Por que? Eu sou. Por que a sua vida é tão perfeita? Por que? Eu sou. Por que você está se sentindo imensa gratidão agora? Por que você tem tanta facilidade em perdoar? Por que? Permite que essas sugestões entrem e fiquem armazenadas nelas idades. Por que você é pessoas? E quanto mais você ouve essas informações, mais esportes elas ficam em paz. Por que você ficar com raiva ou guardar a rancor de alguém? Por que? Eu sou. Por que você está se sentindo tão em paz agora? Eu e a alegria. Por que? Por que sua mente é tão maravilhosa e nela você só permite que entre pensamentos positivos. Por que? Mesmo que essas animações sejam contrárias ao que está em sua mente subconsciente. Você me perguntando agora. Por que você está sentindo imensa gratidão agora? Por que? Eu e a sua vida é tão perfeita. Por que você é uma pessoa tão generosa? Por que? Eu e a generosidade somos um. Por que? Eu e a generosidade somos um. Por que? Por que a sua vida é tão maravilhosa e nela você só perdeu este muro e represento todos esses sentimentos? Por que? Eu e a generosidade somos um. Por que? A alegria não faria nenhum sentido em você ficar com raiva ou guardar o terror de alguém. Por que? Você pega uma barriga que está no chão. Eu e a generosidade somos um. Por que? Por que você está se sentindo tão em paz agora? Eu e a generosidade somos um. Por que? Por que sua mente é tão maravilhosa e nela você só permite que entre pensamentos positivos você está fundando de alegria a todos os sentimentos negativos e a partir de agora seu corpo e sua mente subconsciente. Por que você está sentindo uma imensa gratidão agora? Por que? Eu e a gratidão somos um. Sinto muito. Me perdoe. Por que a sua vida é tão maravilhosa? Por que você é uma pessoa tão generosa? Por que? Eu sou. 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 Por que você tem tanta facilidade em perdoar? Por que? Por que a paz é tão genética? Por que não faria nenhum sentido você ficar com raiva ou guardar a cor de alguém? Por que? Por que você está se sentindo tão grande e contrário a sua mente? Por que a sua mente é tão maravilhosa e nela você só permite que entre pensamentos positivos? Por que? Eu volto dormindo. Eu sou amanhã. Por que você está sentindo imensa gratidão agora? Por que? Eu sou a generosidade. Sua alegria é como a sua vida é tão perfeita. Por que você é uma pessoa tão generosa? Por que? Eu sou a generosidade. Visualize agora porque você tem tanta facilidade em perdoar. Este muro é uma alegria. Por que você está se sentindo tão em paz agora? Por que? Eu sou a generosidade. Por que não faria nenhum sentido você ficar com raiva? Por que seu coração está transbordando de alegria agora? E por que você tem tanta facilidade em perdoar. E atrás deste muro estão todos os sentimentos maravilhosos. Por que a sua vida é tão maravilhosa? E por que você só permite paz, gratidão e todos os outros sentimentos maravilhosos. Por que a sua vida é tão perfeita? Por que? Por que você achava que este muro era muito grande e está sentindo com essa gratidão agora? E por que você tem tanta facilidade em perdoar. Por que? Então, você pega uma marreta que está no chão. Eu e a alegria é um porro. Então, todas as maçadas. Por que? Por que não faria nenhum sentido você ficar com raiva ou guardar no porro de alguém? Por que? Eu e o perdão são te. Por que? Por que você está se sentindo tão em paz agora? Eu e a confio em você. Por que a sua mente é tão maravilhosa e nela você só permite que entre pensamentos positivos. Por que? Eu sou o perdão, eu me sinto muito, me perdoe, somos nós. Por que você está sentindo imensa gratidão agora? Por que? Você acessa agora a sua melhor versão, eu sou o de todas essas sugestões, eu sou a sua perfeita, eu sou a vida de mais, amanhã vamos te acordar, eu sou o de amor, você sentirá melhor que todos os sentimentos, porque você terá sua possibilidade de me perdoar, eu não gratidão. Por que você está se sentindo tão em paz agora? Por que? Por que não faria nenhum sentido você ficar com raiva? Por que seu coração está transbordando de alegria agora? Por que? Você abre agora as portas da sua mente subconsciente e permite que essas sugestões... Por que a sua vida é tão maravilhosa? Por que? Quanto mais você ficou, eu não tenho uma sorte de perdão. Mas as portas elas ficam em sua mente. Por que a sua vida é tão perfeita? Por que? Eu sou a confiança. Por que você está sentindo imensa gratidão agora? Por que você tem tanta facilidade em perdoar? Por que? Por que você é uma pessoa tão generosa? Por que não faria nenhum sentido você ficar com raiva ou guardar a cor de alguém? Por que? Eu e os sentimentos antigos somos gêmeos. Por que você está se sentindo de homem em paz agora? Por que? Por que a sua mente é tão maravilhosa e nela você só permite que entre pensamentos positivos? Por que? Por que? Eu e a sua alegria é como a sua vida. Por que você está sentindo imensa gratidão agora? Por que? Eu e a sua alegria é como a sua vida. Por que seu coração está transbordando de alegria agora? Por que? Eu e a sua gratidão são todos os outros sentimentos maravilhosos. Por que a sua vida é tão maravilhosa? Por que você só permite que entre pensamentos positivos? Por que você sabe que a sua força é maior do que a decepção? Por que a sua vida é tão perfeita? Eu e a sua vida é tão maravilhosa e que está no chão. Por que você está sentindo imensa gratidão agora? Por que você tem tanta facilidade em pistola? Por que você tem tanta facilidade em pistola? Por que? Por que? Por que você está se sentindo tão em paz agora? Por que? Por que a sua mente é tão maravilhosa e nela você só permite que entre pensamentos positivos? Por que? Por que você está sentindo imensa gratidão agora? Por que? Eu e a sua vida é tão perfeita, por que você é uma pessoa tão generosa, por que? Eu e o perdão, por que você tem tanta facilidade em pistola? Por que? Eu e a sua confiança somos um. Por que você está se sentindo tão em paz agora? Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Por que seu coração está transbordando de alegria agora? Por que? Por que? Por que? Por que a sua vida é tão maravilhosa e nela você só permite que entre pensamentos positivos? Por que? Por que? Por que a sua vida é tão perfeita? Por que? Por que? Por que você está sentindo imensa gratidão agora? Por que você tem tanta facilidade em perdoar? Por que? Por que? Por que o amor é tão perfeita? Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? a sua mente é tão maravilhosa e nela você só permite que entre pensamentos positivos. Por quê? Visualize agora por um muro bem alto. Este muro representa todos os que você está sentindo imensa gratidão agora. Por quê? Amor, tristeza, alta de amor próprio e qualquer outra. Por que você é uma pessoa tão generosa? Por quê? E atrás deste muro eu sou um muro porque eu não me lembro de possibilidade em perdoar. Por quê? Eu sou um muro. Por que você está se sentindo tão em paz agora? Por quê? Todos os outros sentimentos maravilhosos. Por que eu não falha nem os mentes? Você achava que este muro tem o que é seu coração está transbordando de alegria agora. Por que? Por que a sua vida é tão maravilhosa maravilhosa em parte de uma mulher em todas as suas positivas? Por que? alegria, o muro se destrói em pedaços? Por que a sua vida é tão perfeita? E ela é por quê? Você vê seu líder porque você está sentindo imensa gratidão agora. Por que você tem tanta facilidade em perdoar? e sua mente e sua mente e ela é o que eu sou para os sentimentos maravilhosos? Eu sou. Por que você é uma pessoa tão generosa? Eu sou. Por que não faria nenhum sentido você ficar com raiva ou dar rancor em alguém? Por que? Eu sou o pessoal eu e a paz de alegria agora por que? Eu sou nós eu e a alegria somos um eu e a alegria eu e a nossa estátua eu e a sua vida é uma grande amor agora eu e o amor eu e o amor eu e o amor eu e o perdão eu sou eu e a sua vida é tão perfeita eu e a sua confiança somos um eu e o amor eu e o amor eu e a alegria eu e a gratidão somos um eu sou eu sou o amor eu e a generosidade por que não faria nenhum sentido você ficar com raiva ou guardar rancor de alguém? Eu sou por que? Eu sou eu sou a confiança eu sou por que sua mente é tão maravilhosa e nela você só permite que entre pensamentos positivos eu sou eu sou eu sou a gratidão por que você está sentindo imensa gratidão agora? por que? eu sou eu sou a generosidade eu sou por que você é uma pessoa tão generosa por que? eu sou a ministro Amém. Amém. Amém.